Hoje o assunto é storyboard e eu vou mostrar um pouquinho sobre a relação que você pode traçar entre personagens em uma cena e personagens e o seu entorno, o cenário, aquilo que o roteiro traz escrito, onde o personagem se situa, onde a cena acontece e como é que esse cenário pode ser trabalhado também como linguagem. Em cenas que você tem personagens, a primeira coisa que você vai perguntar para o roteiro, no caso, é de que lugar esse personagem está falando. Qual é o posicionamento desse personagem naquela cena? Ele está conversando com outra pessoa, ele está pensando alto, ele está em dúvida, ele está decidindo, ele está compartilhando alguma opinião, um pensamento dele, ele está em ação. Então, são coisas muito fáceis de você identificar, porque o roteiro vai estar dizendo isso, E que você tem que, de certa forma, transduzir isso para uma imagem. Essa é uma cena e a primeira marcação que eu faço é uma linha de horizonte e esse personagem, eu vou desenhar dois personagens. Esses dois personagens, eles vão estar conectados pela altura do olhar. São duas figuras que eu estou conectando com a mesma linha do horizonte. Então, eles vão estar com a mesma, digamos, hierarquia na cena. Embora um esteja no primeiro plano, outro no segundo plano. O fundo, em perspectiva, mais aberto, que mostra onde esses personagens estão. Também poderia ser uma praia, poderia ser um campo aberto, mas é um lugar fechado. E o cenário é um elemento muito importante na composição de uma cena. O roteiro, geralmente, oferece já a informação de onde a coisa está acontecendo, onde a cena ocorre. Mas o recorte que você faz desse cenário, a maneira como você posiciona a câmera e dispõe os personagens nesse lugar, é uma possibilidade do desenhista, uma possibilidade do fotógrafo, do diretor. E o cenário, ele pode ser uma extensão do sentimento dessa cena, do que o personagem está dizendo, sentindo, pensando. O cenário, ele é um campo externo do personagem, mas ele continua sendo uma extensão da obra, do texto, do que o personagem está dizendo. Cenários abertos, fechados, com possibilidades, sem possibilidades, escuros, claros. E elementos de cenário são elementos que acontecem para a cena, como acontecem para o personagem. Eles são parte do que está sendo discutido na cena. Então, aqui nessa cena, por exemplo, eu tenho um corredor com umas saídas, com portas, sugerindo escadas, enfim. É uma cena que tem possibilidade. Esses personagens estão em decisão. Se ficam, se vão. Eles não estão presos, eles não estão grudados numa cadeira, não estão sentados num bar. Eles não estão conversando prazerosamente em algum café. Eles estão em pé, eles estão quase que prontos para sair dali. A cena ganha um senso de urgência, ganha um senso de possibilidade de ação. Então, isso é uma coisa muito interessante de se trabalhar com a história de Borja. Além de você trabalhar posicionando os personagens em cena, primeiro, segundo plano, o terceiro plano, vamos dizer assim, o terceiro plano, que é o cenário, ele é parte da obra. Música 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 Música